O futuro do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado em Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, continua ganhando novos desdobramentos. Durante reunião da Comissão de Economia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa, ficou definido que o ministro da Economia, Paulo Guedes, será procurado para uma audiência sobre o assunto e que o governo do estado apresentará um projeto de lei instituindo em Santa Catarina uma política estadual para o carvão. Ele vai ajudar a trazer segurança aos municípios e a manutenção dos empregos, trazer a segurança dos negócios lá da carbonífera, ou seja, para que aconteça dentro de um prazo a desarticulação da usina Jorge Lacerda, que isso não seja imediato e que tenha um prazo para desarticular, traz a união dos esforços catarinenses no sentido de buscar junto à união os benefícios que a união vem dando a outros estados também para o carvão, ou seja, uma união dos esforços catarinenses, uma organização da política catarinense do carvão que nós não temos, ela é clara, e é esse sentido que nós vamos chamar de plano catarinense do carvão. Fundada em 1957, a usina Jorge Lacerda usa o carvão mineral, abundante em vários municípios do sul catarinense, no processo de geração de energia. Atualmente, a atividade é responsável por aproximadamente 20 mil empregos diretos na região, onde vários municípios dependem da cadeia mineradora. A atual proprietária do complexo Jorge Lacerda é a multinacional End Brasil Energia, mas desde 2016, quando decidiu focar os investimentos em energias renováveis, a End tenta vender a termoelétrica. Uma empresa de investimentos demonstrou interesse, mas para facilitar a venda, questões ambientais e tributárias precisam ser resolvidas. Existe uma situação, a Engie foi a única a ser autuada por uma situação de PIS e COFINS, mas que incidiu sobre algo que não é receita da empresa, então nós precisamos construir essa desoneração, sob pena de ser algo que, inclusive retroativo, venha a gerar uma vultosa soma financeira de encargos. Então nós precisamos, como não é 100% decisão do Ministério de Minas e Energia, então junto com a deputada Ângela, deputados federais, senadores, nós vamos buscar com a comissão também uma audiência com o ministro Paulo Guedes para podermos fazermos essa interseção junto ao Ministério da Economia.